No livro é mencionado, o livro é de 2018, a primeira edição, a gente já mencionava Yuri Besmenov e a maioria dos defectores, dos experts russos de contra-inteligência, inclusive, que desde a década de 80 deixavam muito claro que o educacionismo, o gayzismo, todas essas tendências, ambientalismo, eram de fato patrocinadas pela Rússia para destruir o Ocidente. E nós estamos vendo agora que a Alemanha está tendo que pagar um bilhão de dólares por dia, a Rússia, de gás. E por que ela está tendo que pagar? Porque ela aceitou a mentira do ambientalismo, de que era possível um país na Europa, sem vento, sem luz, se viver de energia eólica e solar. Nós estamos vendo hoje exatamente o que o professor Olavo sempre previu, que existiriam três grandes grupos mundiais, que existiriam os globalistas, o islã e o grupo russo-chinês, e que eles se degladeariam pelo poder mundial. Alguns momentos eles vão colaborar entre si e outros eles vão brigar entre si. É muito difícil a gente descobrir até que ponto esse conflito é combinado ou não. Nós sabemos que Putin é intimamente ligado ao Klaus Schwab, ele é da gangue. Nós sabemos que esse Zelensky é da gangue. Ele tem uma foto, ele pegando no pênis e o outro, como é o nome do Canadá, com a boca dois centímetros do outro, ele dizendo que ele queria ser o outro. Que ele só entrou na política porque ele queria ser igual a Trudeau. Então eles são farinha do mesmo saco. Eles são farinha do mesmo saco. Eles são semelhantes entre si. É possível, inclusive, que essa guerra tenha sido uma fraude, um false flag, uma ação de inteligência para que os governos tivessem, inclusive, uma desculpa para medidas extraordinárias. E para quando você fosse colocar sua gasolina e custasse 15 reais, não, a culpa não é minha, é a guerra. Nós tivemos que imprimir mais dinheiro, é a guerra. O seu passaporte sanitário, o seu passaporte vacinal é para a sua própria segurança. A câmera agora, a identidade única que, inclusive, o Bolsonaro está apoiando. As CBDCs que, anteontem, os Estados Unidos aprovou. O fim do dinheiro físico, a Europa já acabou com cédula de 500 euros, já tem data para acabar com a de 200, com a de 100. Alguns países da Europa, se você for pego com 2 mil euros, 3 mil euros na mão, você vai preso. Ter dinheiro na mão vai ser crime, vai ser proibido. Você quer controle total, absoluto de todas as transações. E isso é justificado pela guerra. Algumas pessoas acreditam que a guerra é a nova variante, é a nova fraude que vai justificar mais inflação e mais medidas extraordinárias de retirada de liberdade. E como o mundo está tomando o ouro e está tomando o dólar da Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, o seu ouro, o seu dólar e o título de sua propriedade também fica claro que não valem nada. O seu imóvel, você não é proprietário pleno. A propriedade, pela definição de propriedade, do próprio Código Civil e de todos os códigos que já foram feitos na lei natural, a propriedade é a expressão plena de todos os direitos sobre a coisa. Se você paga para continuar tendo aquela coisa, você paga IPTU, você paga TR, então você não é proprietário pleno. Você tem que pagar um valor que não é determinado por você para você continuar usando o imóvel. Na verdade, o proprietário é soberano, você é apenas um locatário. Então, fica isso muito claro. A Rússia, a conta bancária da Rússia foi expropriada, sem previsão legal, ele não violou nenhuma lei contratual. Inclusive, é importante que se diga que a lei entre os países é a lei libertária, ela é contratual. Não existe nenhuma lei positiva entre os países. A lei entre os países é a lei contratual. E, nesse caso, houve uma violação contratual dos países que violaram a Rússia. E se a Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, mesmo que só 6 mil sejam ativas, não tem nenhuma garantia de que o depósito dela no banco continua valendo amanhã? Que tipo de garantia você vai ter? Você tem quantas bombas atômicas? A única propriedade absoluta do mundo atual é o Bitcoin. Se você tiver a senha dentro da sua cabeça, que não está em lugar nenhum, e você for boca dura mesmo, você aguentar a furadeira no joelho, ser torturado, porrada, é a única propriedade que você pode levar para o caixão, se você quiser. Inclusive, ela é tão sua, que é a única propriedade que nem te matando, não é possível te roubar. E você pode dar a quem você quiser, você pode ficar preso 10 anos, você memorizando a senha, você sai de lá, em qualquer caixa eletrônica, em qualquer computador que você acesse, você consegue acessar a sua riqueza plenamente.